Bom, e com o objetivo de levar a arte e cultura pelo Brasil, um dos maiores projetos culturais do país chega também aqui a nossa capital. Pois é, o Circuito Cultural Intinerante leva a 18 cidades brasileiras eventos de música, teatro, cinema e palestras. Na noite de abertura, Dono Nete deixou o público à vontade para dançar os ritmos regionais. Na plateia, turistas que também deixaram de lado as cadeiras para, de pé e descalços, arriscar alguns passos de dança. Percussão com tambores da terra. Instrumentos indígenas do Trio Munari também fizeram o público vibrar de emoção. Depois foi a vez de Naná Vasconcelos, da mais um show de percussão. Durante seis dias, toda a programação do Circuito Cultural pode ser conferida no hangar em Belém. Shows, oficinas, exposições e mesa redonda serão apresentadas ao público durante o Circuito Cultural. Uma apresentação que parece que envolveu muita gente ali, né? E dentro do Circuito Cultural acontece o projeto Vozes de Mestres, Festival Internacional de Cultura Popular, que já passou por oito cidades brasileiras. Em destaque, as manifestações folclóricas e de literatura, principalmente do norte e nordeste do país. O evento oferece oficinas de graça. As inscrições podem ser feitas pelo site www.vozesdemestres.com. A atração de hoje é Naná Vasconcelos, já considerada por especialistas como um dos maiores percussionistas do mundo. A programação acontece até domingo no hangar. Quem quiser mais informações, é só ligar para o 3344-0100. Tchau, tchau, tchau.